Para quem passa ou mora na região, a construção do retorno na rodovia se transformou numa verdadeira armadilha. O retorno fica em frente ao Residencial Triunfo e o setor São Bernardo, entre Goiânia e Goianira. Desde que foi feito, há cerca de três anos, o retorno nesse trecho da Gioz 070 já teria provocado vários acidentes. Tem seis anos que eu moro aqui no setor e sempre tem acidente. Tanto aí como lá atrás, sempre tem acidente. Como é que acontece o acidente aqui? É sempre vindo de lá. Eu creio que é um erro nessa obra aí, né? Porque sempre, toda semana a gente vê falar em acidente. O problema todo acontece daquele jeito lá. Igual está o carro com a luz acesa, com o farol aceso, vem naquela pista, está ali a faixa contínua. Quando chega bem em cima da curva, eles acabam jogando para lá e é quando acontecem os acidentes. Olha ali, como é que funciona. O veículo vem lá de Goianira, tem ali a faixa contínua. Quando chega aqui perto, aí afunila. Normalmente um carro acaba jogando para o outro, porque acaba virando praticamente uma pista só, por causa desse bico que fizeram aqui. Olha aí, está vindo mais um carro lá. A gente percebe que o motorista tem que jogar para o outro lado e muitas vezes acontecem acidentes aqui. Aquelas partes quebradas lá no meio fio já seriam resultado dessa batida. Então ao invés da rodovia vir reta, quando chega aqui faz uma espécie de um funil. É nesse local que acontecem os acidentes. Isso aqui tudo, pedaço de meio fio, que já foi quebrado por causa das batidas que acontecem aqui na região. A Thaís, que trabalha na região, estava explicando para a gente. Thaís, isso tudo acontece porque quando o motorista percebe, ele já chega aqui nesse bico. Exatamente, Aloares. Aqui não tem sinalização para começar no chão, que seria o básico. Teria que ter uma faixa sinalizando que está abrindo, que está afunilando, que vai vir um bico logo à frente. A faixa contínua que tem ali é antiga, né? É antiga, ela não foi nem apagada. O certo seria o quê? Ter apagado aquela faixa e feito outra. Nem outra não foi. Igual o carro vermelho está vindo lá. Igual o carro vermelho está vindo. Olha lá, ele vai e joga. Se ele fosse guiar pela faixa, Aloares, aqui à noite não tem uma luz, uma iluminação. Olha lá, o carro vai quase que jogar em cima da moto. Isso, exatamente. O motoqueiro, se você observar ele pela lógica, ele está no acostamento. Ele joga para o acostamento. Se fosse a gente sinalizar... Olha lá, o motociclista e ainda tem a barbeiragem, né? É, ainda tem o erro ainda que ele está cometendo, né? Então, assim, ele joga para o acostamento. Se você observar, se a gente fosse colocar a sinalização por nós, ele está no acostamento. Quando chega aqui, afunila. Isso, afunila. Então, o carro que ele vem na pista dele normal, que está à esquerda, olha lá, ele tem que jogar para o acostamento, porque senão ele baixa no carro da direita. Esses pedaços aqui de meio fio arrancados são todos de batida? São todos de batida. E sem contar que quem está fazendo o retorno aqui vai parar em qual das faixas? Não tem. Ou ele joga lá, igual esse caminhão está fazendo. Olha lá. Ou ele vem aqui na lateral, dando até de encontro com quem está vindo, ou pegando aqui na lateral e não sabendo se vai encontrar, se está no acostamento ou se está na pista mesmo. Esse bico, então, aqui é o grande problema? Ele é o grande problema da situação. Ele está existente aí, infelizmente ele vem causando bastante acidentes na região, né? Quem passa por aqui igual eu, passo quase todos os dias, percebe a dificuldade. Eu que conheço a região e que venho, às vezes, ainda, tipo, já venho freando, porque eu sei que vai fazer uma curva do nada. Outra coisa, além da sinalização no chão, que eu estou falando aqui, ainda falta a sinalização de placas, porque ali nós temos três placas que não foi colocada pelo órgão certo, né? Placas que estão se escondendo uma atrás da outra, que são pequenas, que não dá, não tem um aviso, tipo, reduz a velocidade, curva à frente ou algo do tipo. A última vítima de acidente no retorno foi o açougueiro Luciano de Souza Rosa, de 42 anos. Ele estava trafegando no sentido Goianira-Goiânia durante a noite e, ao se aproximar do retorno, bateu no meio fio. Com o impacto, ele foi jogado quase que no meio da rodovia e morreu na hora. O acidente foi perto da casa do açougueiro. A mulher dele mostra as marcas de sangue no asfalto e os pedaços da moto do marido que ficaram no local. Fera diz que ficou sabendo do acidente com o marido quando um policial atendeu o celular de Luciano, que já estava morto. Atendeu e me falou que era um acidente e pediu pra mim vir. Aí eu ainda não estava acreditando que era a polícia, que eu achei que fosse trote. Aí com o telefone dele. E quando eu comecei a perguntar, cadê meu marido? Quem é você? O que você está fazendo com o telefone do meu marido? Aí foi que o policial identificou quem ele era e pediu pra mim vir. Então você foi avisada pelo policial que atendeu o telefone dele? Isso. Que atendeu o telefone dele. Quando você chegou aqui, como é que foi? Quando eu cheguei, ele já estava caído, ele estava, né? Do momento que eles me chamaram. Aí quando eu cheguei, estavam os policiais, os mesmos que encontrou ele. E o bombeiro, que eles mesmos já tinham chamado pra ver se ele estava com vida ainda. Mas ele já tinha vindo a óbito. O movimento na GO070 é intenso. É grande o risco de batidas entre os veículos que fazem o retorno para pegar a rodovia no sentido Goiânia e os veículos que vêm de Goianira para a capital. Muitos motoristas só percebem o afunilamento da rodovia quando se aproxima do retorno. Segundo testemunhas, o Luciano, ele vinha no sentido Goiânia-Goiânia. Vinha reto. Quando ele chegou nesse trecho aqui, ele entrou e aproveitou aqui, ó, essa abertura. Aqui, ó, onde o meio fio já foi arrancado aqui nesse local. Já estava aberto. Ele entrou com a moto aqui. E bateu lá naquela ponta onde tem o meio fio e caiu a mais ou menos 20 metros onde está a marca lá na frente. O Enel, que é cunhado, né, do Luciano, vai explicar pra gente aqui. Ou seja, já caiu morto, né? Sim, sem chance. Ele estava vindo de Goiânia para Goiânia igual estava vindo aquela van ali, né? Exatamente. Aqui é comum os motoqueiros serem fechados por outros veículos, porque não tem a visibilidade da pista. Vem ali as duas faixas, chegando aquela muda de sentido. Isso, exatamente. Aqui já é quebrado, ô Loares, consequência desses acidentes. Aí ele entrou aqui dentro, passou aqui, ó, descontrolou, bateu nesse barranco aqui, bateu aqui, a moto voou e ele já caiu lá, e no mesmo local que caiu, ele morreu. E essas marcas que a gente vê, olha aqui, vamos citar o exemplo, olha aqui, está vindo o caminhão, quando chega aqui, os veículos têm que jogar para o outro lado. Olha, a caminhonete está vindo, né? Aqui tem que fazer a curva. Exatamente, só porque isso aqui é sempre, ô Loares. É horário de pico, principalmente. E quando tem acidente aqui, os carros param e pioram um pouco ainda mais. O retorno foi feito próximo a uma baixada. Se durante o dia o risco de acidente é grande, durante a noite fica ainda pior. É que esse trecho da Gio 070 é escuro. Quem trafega no sentido Goianira-Goiania só percebe o afunilamento da rodovia quando se aproxima do retorno. Esse vídeo foi gravado logo após a morte do açougueiro Luciano Rosa, e mostra que no local do acidente a iluminação é precária. Aqui no Trevo, infelizmente, meu cunhado sofreu um acidente de moto, veio a óbito. Em uma situação que já é recorrente, isso já foi reclamado para as autoridades competentes, tem um bico aqui na Gio, uma coisa sem logística, uma ausência total de engenharia, né? E isso tem causado acidentes. A iluminação que também vocês podem perceber, ela não, ela existe, mas ela não está funcionando. O corpo de Luciano foi enterrado nesse cemitério na cidade de Itaúçu. Vera, que vivia com o açougueiro há 14 anos, confirma que a iluminação é precária e que o retorno contribuiu para a morte do marido. Mais sinalização, mais, e ali não tem nada, ali é escuro de noite. Você acha então que seu marido não percebeu aquele meio filme? Recebeu o meio filme e bateu lá. Não fosse isso, não teria acontecido o acidente? Não, ele tinha conseguido passar. De acordo com os moradores da região, o retorno teria sido construído pela Prefeitura de Goianira e não pela Goinfra, que é o órgão do governo do estado responsável pelas rodovias goianas. Diante de tantos acidentes, inclusive com morte, quem mora ou passa pela região cobra mudanças no traçado da rodovia para evitar mais tragédias, como a que provocou a morte do açougueiro Luciano Rosa. A que seja feita uma obra da maneira correta ali, né? Que tenha alguma sinalização melhor. Quem está vindo de lá não consegue ver direito aqui, né? Não consegue ver direito. Eu acho que tive a pegar essa parte aqui e colocar reto, né? Tipo, tirar esse bico aí. E fazer o recuo nessa área aqui, né? E fazer o recuo nessa área, entendeu? Eu acho que aqui que teria que ser o retorno. Do jeito que vai, né? Sempre acidente, acidente e não faz nada, né? O problema, Clary. Uhum. O problema.